Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir são E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, quer curtir com você Na madrugada, dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada, tem Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada, tem balada Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me liga mais tarde, tem balada, 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 tem E vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou de jogar no Bracinho e balançar! Que nos eu quero ver no Próximo